ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Dez anos depois, quatro acusados de tentar matar o atual ministro do STJ, Mauro Campibel, são condenados. Troca de comando, Coronel Augusto Sérgio Farias Pereira é o novo comandante-geral da PM. Ele assume a vaga do Coronel James Frota. Futebol feminino, a Arena da Amazônia recebe grande público, mas Iranduba fica como vice da Liga Nacional Sub-20. No último dia do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, amazonenses e paranaenses garantem vaga no sul-americano. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Boa noite. Depois de dez anos, quatro acusados de tentar matar em 2006, o agora ministro do STJ, Mauro Campibel, foram condenados. O julgamento aconteceu dez anos depois da tentativa de homicídio contra o atual ministro do STJ, Mauro Campibel, que em 2006 era procurador de justiça. Estavam no banco dos réus Lenilson Braga, o carioca que iria executar o crime, Jane da Silva Santos, o caneco, Oswaldo Silva Bentes e Maria José Dantas, que foi julgada a revalia, ou seja, sem comparecer ao tribunal. O juiz Anésio Rocha não acatou a tese da defesa dos réus de que o depoimento dos acusados tinha sido colhido de forma irregular. O julgamento iniciou ainda na manhã de ontem e terminou pouco mais das 2h30 da tarde deste sábado, depois que o conselho de sentença decidiu pela condenação dos quatro réus. Mas apenas dois vão para a cadeia. Lenilson Braga, condenado a 15 anos, foi preso logo depois da sentença. Não existe nenhum réu preso por esse processo, todos estão em liberdade. Essa prisão que ocorreu agora foi razão de outro processo que corre em outra vara, que havia um mandado de prisão em aberto. E foi verificado e constatou que deveria ser cumprido, em razão do Lenilson. O outro é Jane Santos, que foi condenado a 15 anos e 6 meses. Ele já estava preso no Compage por outro crime. Já Oswaldo Bentes, que pegou 12 anos de prisão, e Maria José, condenada a 14 anos, vão responder em liberdade. O ministro Mauro Campbell foi vítima de um plano arquitetado pelo então procurador da justiça Vicente Cruz em 2006, que ainda aguarda julgamento. A primeira parcela do 13º deve ser paga em julho. E isso deixou os comerciantes otimistas, que esperam aumento de 20% nas vendas. Já tem servidor público contando as horas para receber a primeira parcela. Com o 13º dá para a gente se programar melhor, fazer boas compras, né? E é isso, né? Faltando o governo liberar essa parte para a gente aí. E toda esta ansiedade para receber o 13º tem um motivo. É que o governo do estado prometeu pagá-lo em três vezes. Os primeiros 30% já devem sair em julho, os 20% em setembro e outros 50% no mês de dezembro. Para o presidente da Associação Comercial do Amazonas, o adiantamento vai ser uma injeção de ânimo no comércio. De grande importância para o comércio, principalmente nesse período de crise. Esses valores, esses aportes que vão ser pagos aos servidores públicos, eles vão ajudar significativamente o varejo, o nosso próprio varejo, em datas alusivas, como é o caso do dia dos pais, dia das crianças. Enquanto isso não acontece, as lojas se preparam para o aumento nas vendas. A expectativa é de que o acréscimo seja de 20%. Hoje mesmo está chegando bastante mercadorias para mim, até aumentei meus funcionários que eu tinha dado um tempo, já chamei, eu estou aguardando eles retornarem e meu estoque está bem mesmo aquecido. Eu estou esperando uma melhora muito grande, se Deus permitir. E até os vendedores do comércio informal estão na expectativa. A gente espera para esse resultado aí, conforme a crise, saindo esse dinheiro aí, vai nos ajudar aqui fora. Pois é, e com o dinheiro no bolso, dá até para pechinchar mais antes de comprar. Um dia no bolso ele tem condições de barganhar o preço, então tem mais condições. Dá compra coisa mais barata. É, mais barata, com certeza. Na manhã de hoje, uma organização que protege os animais fez uma manifestação contra a exposição de animais silvestres em eventos públicos aqui na capital. O ato foi no São Jorge, Zona Oeste. Cinco dias depois de ter sido abatida com um tiro de pistola, a morte de Juma, a mascote do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, ainda comove. Nosso primeiro ato é a manifestação. Atrelado à manifestação, nós fizemos um requerimento administrativo na quinta-feira, exigindo esclarecimentos e posicionamento com relação a essa questão da exploração. E nós vamos fazer uma ação pública. Juma foi atração durante a passagem da tocha olímpica pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva na última segunda-feira. Logo depois, ela foi morta depois de fugir da jaula e tentar avançar em um militar. Hoje, em frente ao SIGS, este grupo pediu o fim da exposição de animais em grandes eventos. A morte de Juma, que era mascote do 1º BIS, gerou comoção de milhares de pessoas nas redes sociais, como artistas e ambientalistas. Até o Comitê da Rio 2016 reconheceu que errou ao usar animais selvagens durante a exposição da tocha. O Ministério Público Federal investiga a utilização de animais silvestres em eventos públicos. E hoje foi o último dia de disputa do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Meninas de várias partes do país estiveram aqui, mas foram as paranaenses e amazonenses que se destacaram. Além de terem chegado às finais da competição, elas também vão representar o Brasil no próximo sul-americano da modalidade. Desde a última terça-feira, Manaus se transformou na capital da ginástica rítmica. Participaram 164 atletas de mais de 12 estados e, em especial, um deles teve maior destaque. Além das disputas do Campeonato Brasileiro Individual, as meninas estavam de olho em outro objetivo, ir para o sul-americano, que será realizado na Colômbia no segundo semestre deste ano. E elas já foram escolhidas. Serão três paranaenses. Duas delas são da mesma equipe. Laura e Gabriele são do time Agir, de Curitiba. Eu trabalhei bastante para chegar nisso. Então, foi uma surpresa mesmo eu conseguir ir para o sul-americano. Você está feliz? Eu estou muito feliz. Eu espero ter muitas medalhas, ficar em primeiro lugar. Vou treinar bastante para representar esse Brasil lindo. A outra paranaense é da equipe ADR, de Londrina. E, pela primeira vez, a jovem atleta vai representar o Brasil no individual. No conjunto, eu já viajei para a Bolívia e agora vou viajar pela primeira vez para a Colômbia, individual. Mas e as amazonenses? Ah, elas não ficaram atrás não, viu? As meninas vão representar o Brasil na modalidade de conjuntos, também no sul-americano. É a primeira vez. Vai ser muito emocionante. É um privilégio para mim, né? Estar representando o Brasil inteiro e a gente vai ter que se esforçar bastante. A conquista é resultado de muita dedicação. A gente treina todo dia, de duas e meia até sete e meia. Primeiro, o alongamento, depois treinar séries e depois a preparação física. Além de tudo, do treinamento, do rendimento, eu preciso trabalhar a cabeça para que elas possam continuar no esporte, porque é muito complicado, é muito precoce o esporte. Hoje foram disputadas as finais, nas categorias infantil, pré-infantil, juvenil e adulto. As meninas mostraram elasticidade, técnica e a alegria característica deste esporte. A competição foi realizada neste ginásio, inaugurado ontem. Ele ganhou o nome da maior estrela da ginástica rítmica do estado, Bianca Maia Mendonça, campeã de conjunto com a seleção brasileira no Pan-Americano de Guadalajara, em 2011, no México. Eu acredito que a partir de hoje o Amazonas está escrevendo uma nova história dentro da ginástica, da ginástica rítmica e da artística também. E eu espero que daqui saiam muitas meninas. A semana de competições aqui em Manaus deixou uma certeza, a de que a ginástica rítmica aqui do estado ganhou mais força. Nós temos aqui a Associação do Aberto Vale competindo, representando o Amazonas, e as meninas estão nas finais. Só isso já nos fortalece, não somente a equipe do Alberto Vale, mas sobretudo a ginástica amazonense bem representada. Em instantes, os detalhes da primeira noite do Festival Folclórico de Parintins. E ainda, apesar de grande público na Arena da Amazônia, Quiranduba fica com o vice-campeonato da Liga Nacional Sub-20 de Futebol Feminino. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto